Em setembro de 2024, o Líbano foi sacudido por uma sequência de explosões que parecia saída de um filme de espionagem. O que começou como um incidente isolado, logo se revelou um ataque coordenado, de uma magnitude nunca antes vista. Pagers, celulares, rádios e até painéis de energia solar explodiram misteriosamente, deixando um rastro de caos e pânico. O que ninguém sabia é que o alvo principal não era a população, mas o grupo militar Hezbollah, que usava esses dispositivos para se comunicar longe dos olhos de seus inimigos. As primeiras explosões pegaram todos de surpresa. Em poucas horas, mais explosões ecoaram por todo o Líbano. Aparelhos que eram parte do dia a dia, celulares, painéis solares nas ruas e até rádios em carros, começaram a explodir sem aviso prévio. Nove pessoas perderam a vida, enquanto mais de 2.800 ficaram feridos. O terror rapidamente se espalhou, pois ninguém sabia ao certo o que estava provocando aquelas explosões. À medida que o dia avançava, as investigações começaram a apontar para um sofisticado ataque de guerra cibernética. Especialistas começaram a examinar os dispositivos danificados, e a evidência mais chocante veio à tona. Todos os pagers explodidos haviam sido fabricados pela empresa taiwanesa Gold Apollo, famosa por seu fornecimento de tecnologia ao Oriente Médio. Mas como esses dispositivos seguros e confiáveis haviam se transformado em bombas mortais? Em uma manobra meticulosa, o Serviço de Inteligência Israelense havia conseguido modificar as baterias dos pagers, celulares e outros aparelhos eletrônicos para que explodissem remotamente. Ao sobrecarregar as baterias, eles provocaram uma reação em cadeia, transformando simples dispositivos de comunicação em armas de destruição. As autoridades libanesas ficaram perplexas, incapazes de deter os ataques que se desenrolavam diante de seus olhos. O medo tomou conta do país. Até então, os libaneses confiavam nos pagers, que operavam em frequências de rádio independentes, escapando da vigilância convencional. No entanto, essa confiança foi devastadoramente abalada. O uso desses aparelhos por membros do Hezbollah para se comunicarem de forma segura, longe do alcance dos inimigos, havia se tornado uma armadilha mortal. Nos bastidores, os especialistas em inteligência especulavam sobre a sofisticação do ataque. Não era apenas uma questão de bombas plantadas, era uma manipulação minuciosa da própria tecnologia. Cada explosão parecia meticulosamente cronometrada, sugerindo que alguém, em algum lugar, tinha controle absoluto sobre o momento exato da detonação. A população, aterrorizada, passou a temer até mesmo os eletrônicos mais banais. Qualquer dispositivo poderia ser o próximo a explodir. A guerra tecnológica estava apenas começando, e o episódio de setembro de 2024 seria lembrado como um marco na história dos conflitos modernos. Enquanto o governo de Israel se mantinha em silêncio, o Líbano tentava se reconstruir em meio ao medo de que novas explosões pudessem ocorrer a qualquer momento. O país mergulhou em uma era de incerteza, onde até mesmo a tecnologia mais cotidiana poderia se tornar uma arma nas mãos de inimigos invisíveis. Essa história nos deixa uma lição inquietante. No campo de batalha da guerra moderna, não apenas armas convencionais causam destruição, mas até os dispositivos que usamos todos os dias podem se transformar em agentes de morte. Se inscreva em nosso canal para continuar acompanhando histórias que impactam o mundo.